T-Voz, sua TV online. Bom, e agora o T-Voz está aqui na Prefeitura de São Joaquim da Barra. Hoje a gente vai conversar com o prefeito aqui da cidade, o doutor Marcelo Mian, e o tema de hoje é sobre a estação de tratamento de esgoto. A gente sabe que já está no terceiro mês de 2015, e recentemente o governador anunciou e reforçou mais uma vez o compromisso da construção dessa obra aqui na cidade. Doutor Marcelo, obrigado por receber a gente hoje aqui na Prefeitura para falar um pouco mais sobre essa questão da estação, que acredito que é uma obra que muita gente está esperando para São Joaquim nesse ano. Obrigado. Boa tarde, Estêvão e Adriano. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando mais uma vez com o T-Voz. Doutor Marcelo, na semana passada o senhor esteve em Franca, numa reunião, e o senhor acabou se encontrando com o governador-geral do Alckmin, e vocês conversaram sobre essa questão da estação. Em que pé está essa obra, estação de tratamento de esgoto aqui para São Joaquim? É verdade, Estêvão. Nós estivemos em Franca semana passada, quinta-feira passada, e fomos encontrar o governador-geral do Alckmin, que esteve em Franca para estar, entre outras atividades, integrando algumas viaturas para a Polícia Civil. São Joaquim da Barra foi contemplada com três viaturas. Nós tivemos lá, aproveitamos a ocasião para estar falando sobre a estação de tratamento de esgoto, que já está tudo certo, foi aprovado pela Secretaria de Recursos Índicos, pelo DAE, e falta agora a licitação. E o governador, como sempre, muito simpático, nos atendeu muito bem, e disse que isso é um compromisso dele, não só comigo, mas também com a cidade de São Joaquim da Barra, com os joaquinenses, e que já iria estar agilizando essa licitação da estação de tratamento de esgoto lá em São Joaquim da Barra. Ficou faltando, inclusive, um documento aqui da Prefeitura de São Joaquim para que vocês entregassem lá na Secretaria, é o termo daqui de São Joaquim, da matrícula, a matrícula do terreno, onde vai ser construída a estação, é isso, né, doutor? Isso, nós já tínhamos o termo de posse, né, mas no convênio que nós assinamos, reza que quando for dar a ordem de serviço para começar a construção da estação de tratamento de esgoto, nós deveríamos ter a matrícula, e nós adiantamos a isso, já nos organizamos junto com o Ministério Público, junto com o doutor Renê, juiz de direito, e conseguimos já a matrícula da área, e eu vou a São Paulo agora, essa semana, estar entregando essa matrícula em mãos, lá na Secretaria de Recursos Hídricos. Uma cópia no DAE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, outra cópia, para que possamos já viabilizar essa licitação da tão sonhada estação de tratamento de esgoto, que é uma obra estruturante e com certeza muito importante para São Joaquim da Barra. Doutor Marcelo, entregando essa matrícula, qual que é o próximo passo? O próximo passo é licitar, não temos mais nada, como eu disse para o governador, ele falou, está tudo certo, nós só vamos licitar, precisa de uma dotação, e realmente foi isso mesmo, está precisando só fazer a dotação, a receita, e já vou realizar isso, vamos licitar para começarmos essa obra para São Joaquim da Barra. Ele, assim, chegou a dizer para vocês, doutor, quando que deve acontecer essa liberação ou abertura dessa licitação para a construção da estação? Não, ele anotou, né, no... Ele anotou nos documentos que ele estava e com isso também ele pegou um ofício da Prefeitura de São Joaquim da Barra, que nós levamos para ele, e ele falou que vai agilizar o mais rápido possível isso. Inclusive ele disse que gostaria de vir a São Joaquim da Barra, e aí nós já mandamos um ofício convidando a estar em São Joaquim da Barra, e ele falou que quando viesse ele acha que isso aí já estaria resolvido, a questão da licitação da estação de tratamento de esgoto. Doutor Marcelo, com relação a casas populares, aquela verba que o Estado ficou de também, de repassar de 4 milhões. Estava uma novidade? Ele chegou a dizer alguma coisa para vocês? Onde está andamento isso daí? Então, olha, já está aprovado o projeto, a questão agora é só ser aprovado o orçamento da União. Nós estamos aguardando ser aprovado o orçamento da União, que deve ser aprovado agora, esse mês de março, pelo Congresso Nacional. Aprovando o orçamento para 2015, aí nós já estamos prontos para contratar, vamos contratar essas casas, e aí sim também tem uma contrapartida do governo do Estado, que é a Casa Paulista, e isso nós também estamos providenciando junto ao setor de habitação do Estado de São Paulo, junto ao vereador Ender Tavares, que nos ajuda muito, é um vereador que representa o PSDB em São Joaquim da Barra, e tem um compromisso grande com o São Joaquim, então ele tem nos acompanhado em todas essas viagens, e eu tenho certeza que isso deva sair também com supervisão do deputado Roberto Ender. Deve acontecer até, talvez no meio do ano, doutor, a liberação dessas casas? Com certeza, isso até no máximo em junho, se não acontecer em junho já fica difícil para acontecer, então eu acredito que essa liberação da Constituição das Casas deve acontecer até junho, e a estação de tratamento de esgoto também até junho. Doutor, na segunda-feira à noite aconteceu na Câmara uma audiência pública, que foi discutido sobre o transporte coletivo aqui de São Joaquim. O que ficou definido nessa audiência? Ficou definido que nós tivemos uma audiência pública com presença dos 11 vereadores, com alguns representantes do transporte público, com representantes da OAB, com alguns assessores, e ficou definido que a situação que está não pode perdurar, que nós temos que dar um jeito, até por vários motivos, não só pela não cumprimento do contrato, que ainda faltam algumas coisas, melhorou. De quando foi feita aquela comissão na Câmara, a empresa que detém a concessão melhorou em alguns pontos, que não eram cumpridos, só que ainda falta questão de horário, de percurso, então isso ainda tem que melhorar. Segundo, o mesmo sendo cumprido o contrato, ele está totalmente obsoleto. Por quê? Porque São Joaquim da Barra cresceu, tem alguns bairros que não contam com o trajeto, com o percurso que teria que passar esses ônibus. A idade dos ônibus, por exemplo, esse contrato foi renovado lá em 2011, na administração passada por 10 anos, podendo ser renovado por mais 10, quer dizer, até por 20 anos. Então o contrato está vigente de 2011 a 2021, podendo ir até 2031. Só que a idade dos ônibus, por exemplo, a média da idade é de 10 anos, é muito, muito velho os ônibus. Sr. Tremessário, quais foram as principais reclamações que foi discutida aí durante essa audiência pública aqui na Câmara? Quais foram as principais que as pessoas estão reclamando e não estão aceitando esses problemas? Olha, os principais são, primeiro, a qualidade dos ônibus. Ônibus com uma média de idade de 10 anos, você pode ter um ônibus de 2 anos e um de 17 que está dentro da média. Você imagina um ônibus de 17 anos. Então a qualidade dos ônibus, a questão da educação das pessoas que trabalham, dos motoristas, que também dizem que não é muito boa, em que eles maltratam às vezes as pessoas, as pessoas sobem no ônibus, antes da pessoa sentar o ônibus já sai. Então tudo isso foi ouvido pela população que só estava no barco para idosos. Então tudo isso são reclamações. Terceiro, horário e percurso. Principalmente horário de final de semana, de sábado e domingo. Então no domingo, por exemplo, sábado e domingo, era para ter um ônibus saindo ali da biblioteca do Saber, 5h15 da manhã. Sábado não saiu, eu estive lá, eu fui lá. Eu e mais dois assessores, filmamos, batendo foto de horário, chegamos lá às 5h da manhã, ficamos até as 6h20 e não saiu nenhum ônibus. No contrato, é essa que teria que sair num ônibus, assim que 15h da manhã. Outra coisa, os quatro ônibus teriam que andar no domingo. Num ônibus, quatro ônibus. Um ônibus faz o percurso todo, não põe os quatro para rodar. Apenas um. Só um. Então tudo isso vem descumprindo o contrato. Agora, como nós temos a concessão é com o Marcelo Marcucci, nós temos um bom relacionamento com ele, até porque ele é a família tradicional de São Joaquim da Barra, eu acho que vale a pena a gente ver se a gente chega num acordo de romper esse contrato, fazer uma nova licitação, com um novo contrato, com ônibus mais modernos, mais novos os ônibus, a idade dos ônibus, fazer uma revisão nesse trajeto todo, que tem bairros agora como Alto da Barra, Borumbi, Santos Isabel, que já tem casas construídas. Então, fazer um novo contrato que venha de encontro às necessidades da população de São Joaquim da Barra e uma nova licitação. Se não chegar num acordo com a empresa, qual que vai ser o caminho, doutor? É cancelar ou romper o contrato? Se não entrar num acordo com a empresa, aí vai ser via judicial. Aí nós temos os procuradores, o doutor Leonardo, que também está por dentro, que acompanhou de perto isso, e ele já viu motivos para que tenha um rompimento unilateral. Lógico que a gente preferiria um acordo, porque até respeitando... É melhor e mais rápido também. As empresas e também mais rápido, dá menos dor de cabeça. Então, eu acredito que vá ter um acordo para que nós possamos melhorar esse transporte coletivo urbano. Agora, vale ressaltar que a melhora pode trazer junto um aumento na passagem. Ninguém vai fazer uma melhora por R$ 1,50. Então, numa nova licitação, provavelmente, quase certeza, de ter um aumento no valor da passagem de ônibus. Então, aí nós vamos ter que ter uma melhora mais acompanhada desse aumento. Doutor Marcelo, para a gente encerrar sobre esse assunto envolvendo a prefeitura, recentemente, o vereador Hilário esteve na rádio Liderson AM, no programa do Marcelo Silva, o Júlio de Notícias, segunda edição, e ele desabafou, fez duras críticas a algumas pessoas do PT. Ele citou, chegou a citar, vereadores que estão fazendo críticas, segundo o vereador, injustas, não merecidas e que não procedem à atual administração. Ele disse que está insatisfeito dentro do partido e fez algumas críticas também com relação a isso. O senhor acompanhou essas declarações do Hilário, que também saiu na sua defesa? O que o senhor achou dessa declaração do vereador? Olha, o que eu tenho que falar do vereador Hilário, que é uma pessoa que me honra muito, que está lá de pessoa séria, pessoa competente, honesta, de uma seriedade, de uma transparência muito grande. O Hilário eu posso falar com conhecimento de causa, porque o vereador Hilário, nós fomos vereadores juntos, de 2001 a 2004, era o primeiro mandato dele e o meu primeiro mandato. Então hoje ele já está no seu quarto mandato, seguido. O Hilário é uma pessoa que é de uma honestidade, goza de um prestígio grande na sociedade de São Joaquim da Barra, uma pessoa que nunca fez nada errado. Se tem uma pessoa, se existe aquela pessoa que você fala, vou precisar sair, vou deixar minha carteira, é que é o Hilário. Você pode deixar que o Hilário é uma pessoa honesta, uma pessoa séria. Então me honra muito quando o Hilário vai à rádio e fala que está junto, que acredita na honestidade dessa administração. Isso me deixa muito honrado. Lógico que o PT em São Joaquim da Barra tem problema e quem fala que o PT não está tendo problema é porque não é que desconhece, é porque não quer enxergar os problemas do PT em São Joaquim da Barra. Nós estamos tendo problema. Hoje eu tenho, por exemplo, o apoio de três vereadores do PT. São cinco. Três eu tenho apoio, que é o Zé Escada, é o Hilário e é o Zé Luiz Pistolim. Esses três estão comigo, apoiando, trabalhando pela cidade. Tenho apoio também de vereadores fora do PT, que é o Éder Tavares, que é um vereador que me ajuda muito também, que é do PSDB e está junto, está trabalhando pela cidade. O Rangel e o Pardal, que são vereadores do PMDB, que também estão junto comigo, me apoiando. E também o Márcio Leônidas, que é o vereador de solidariedade, que nunca deixou de estar apoiando a administração, está junto e trabalha por São Joaquim da Barra. Agora nós temos uma oposição até dentro do partido hoje, além de legislativo, que são pessoas que procuram estar fiscalizando. Isso pode é direito de todo vereador, mas o que a gente estranha é um vereador de situação está mandando ofícios perguntando quantos cargos tem em comissão, quanto que ganha, quanto que não ganha, quanto que vereadores que, entre aspas, seriam da oposição e que acreditam nessa administração, sabem da seriedade dessa administração, estão lutando em prol de São Joaquim da Barra. Então isso existe e não adianta tampar o sol com a peneira. Está certo e hilário e eu agradeço muito a ele. Ele é uma pessoa que eu quero sempre estar do meu lado, porque são pessoas boas que a gente tem que estar do lado e contando com elas. Ele chegou a dizer, declarar, que ele não sabe se ele vai ser candidato a vereador mais uma vez pelo partido ou para outro partido também. Mas ele disse que mesmo que ele não seja candidato e mesmo que o senhor não esteja no PT no ano que vem e divulgue, anuncie uma possível reeleição, ele vai te apoiar independente do partido. Como que o senhor vê isso também? Olha, o hilário é uma pessoa que ele tem qualidade, ele tem competência, não só para ser candidato a vereador, não. Para ser candidato a vice-prefeito, para ser candidato a prefeito. Quatro mandatos de vereador seguido, de vereador seguido. Quatro mandatos consecutivos, fazendo um belo trabalho, que ninguém tem isso aqui para falar do hilário. O hilário é uma pessoa isenta de qualquer maldade, de qualquer coisa errada. Igual ele disse, eu sou incorruptível e realmente é mesmo. O hilário não tem conversa mole com ele. Então o hilário tem competência para até mais, para ser candidato a vice-prefeito, para ser candidato a prefeito. Então eu acho que pessoas desse jeito só somam. São pessoas do bem que estão junto e são pessoas isentas de qualquer coisa ruim que a gente tenta ver na política hoje em dia. Tanto a Anísio Nacional, Estadual e até alguns municípios a gente vê coisa errada. Doutor, o senhor aprendeu talvez uma declaração tão contundente assim do vereador hilário? Por quê? Apesar dele ter essa vida íntegra na política e também na vida pessoal, ele não é um vereador de se posicionar tão firmemente e declarar tão, de maneira contundente, a sua visão em o que está acontecendo. E ele é uma pessoa que está há muitos anos no PT. Acredito que desde a fundação do partido ele está. E tem uma ligação muito forte, inclusive, com a direção do partido, com as ideologias também do partido. Uma afirmação tão contundente e uma crítica também tão forte ao partido. Como o senhor viu também essa situação? Olha, Luiz Pedro, chega uma hora que você vai vendo coisas que você não compactua. É isso, eu acho. O Hilário é uma pessoa que eu vou te falar. É aquela pessoa que se você falar, o Hilário está brigando, eu com certeza, sem saber quem tem razão, vou do lado do Hilário. Porque o Hilário, para brigar com ele, não é fácil. É uma pessoa pacienciosa, uma pessoa educada, uma pessoa que eu acho que tem a paciência do mundo ali, né? Coisa que eu já não tenho tanto. Mas o Hilário tem, tem uma paciência para poder estar tentando entender. Às vezes as pessoas pisam no carro dele e ele releva muito isso. Então chega uma hora que a pessoa está vendo que precisa fazer alguma coisa e o Hilário está certo. Eu concordo com ele, é isso mesmo. Ele tem que tomar posição porque é uma pessoa importante dentro do contexto. Não só partidário, mas de São Jardim da Barra. O Hilário hoje é um político de quatro mandatos seguidos. O Hilário hoje é um político que todos os mandatos trabalham em prol da cidade. Então o Hilário tinha que tomar essa posição e está tomando essa posição. O Hilário tem que ser ouvido. O Hilário tem que ser escutado. O Hilário tem que falar. A voz dele tem que valer. Ou não vale um vereador quatro mandatos, fundador do Partido dos Trabalhadores. Então eu acho isso importante. É uma atitude que ele toma e ele precisa mostrar a sua força. Porque o Hilário sempre foi aquela pessoa, igual você disse, calmo, sereno, que sempre ficou na dele. Mas chega uma hora que todo mundo tem que se manifestar e eu dou os parabéns para o Hilário. Porque foi o assunto da semana. As pessoas ficaram muito surpresas, inclusive os especialistas de política, com essa declaração tão contundente do vereador Hilário. Foi o assunto da semana com certeza, não é doutor? Foi. Eu saindo às ruas, muitas pessoas vieram me procurar para falar que nunca vi uma entrevista tão boa, do Hilário, em todo o tempo que o escutam. Então, todo mundo falando. E é isso. Eu acho que, Estevam, que a política precisa disso. As pessoas precisam se manifestar e falar o que pensam, o que sentem. Eu sempre procurei fazer isso. Eu sempre procuro, às vezes, até peco por isso. Mas comigo não tem meia palavra. Ou é ou não é, e eu falo o que eu sinto e o que eu penso. Eu sempre disse isso, que eu trabalho 24 horas e às vezes sou criticado por isso, como trabalho um período de manhã na minha profissão, e agora venho para a prefeitura às duas horas e fico até oito, nove horas da noite aqui, e se precisar ainda vou operar de madrugada e de manhã, porque a coisa que eu mais prezo na minha vida é a minha liberdade. Eu acho que o homem pode ter que trabalhar 24 horas por dia para ele ter liberdade de se expressar, de falar, senão você vai ficar amarrado com as pessoas que se julgam superiores para o resto da vida. Eu acho que o Hilário é isso. O Hilário deu o voo que ele tanto esperava, o voo de liberdade, falando do que ele acha, do que ele pensa, tem uma cabeça maravilhosa, uma pessoa muito interessante, importante no contexto de São Marquinhos da Barra, e eu só tenho a agradecer, e agradecer a Deus de tê-lo, de ter o Hilário ao meu lado, ter o Hilário é uma pessoa que me apoia. E surgiram até comentários, a gente ouviu comentários das pessoas, que talvez no futuro, caso ele não seja candidato ao vereador, ele poderia ser tão possível secretário da educação. Ouviu isso também, doutor? O Hilário tem lugar em todos os lugares. O Hilário é uma pessoa de um caráter muito importante, que tem lugar na Secretaria da Educação, tem lugar na Secretaria da Saúde, pode ser candidato a vereador, vice-prefeito, prefeito. Então é uma pessoa que eu acho que dispensa comentário. E quem que não quer ter o Hilário junto? Acho que todo mundo quer ter o Hilário. Ou como vereador, ou como vice, ou como prefeito, ou como secretário, ou como chefe de gabinete, ou como qualquer lugar que você colocar o Hilário, com certeza você vai estar ganhando, principalmente, São Joaquim da Barra vai estar ganhando. Doutor, e o seu caso? Está no PT, o ano que vem eleições, ainda é cedo para falar sobre isso? É cedo devido aos problemas, né, que nós estamos resolvendo aqui na Prefeitura. Mas nós já vamos pensando, eu não defini nada ainda, nós estamos conversando, né, e eu acho que até aí metade do ano já tenha mais ou menos traçado alguma coisa, até junho, julho, para poder... Se permanece no PT, se sai... Se você é candidato à reeleição ou não, né, eu gosto muito da política, se eu não for candidato à reeleição, eu vou estar apoiando alguém, quero estar junto com alguém, até porque vou deixar essa administração daqui dois anos, se não for candidato à reeleição, e quero que alguém entre, alguém que dê sequência, que tenha esse compromisso de seriedade, de honestidade, de apurar tudo que está errado, e denunciar, e fazer punir se for preciso punir, sabe? Eu acho que São Joaquim precisa continuar nessa linha. Por isso que eu acho que da política eu não saio. Se você é candidato à reeleição, estamos conversando principalmente com o grupo de apoio, que hoje me apoia. E o partido também? O partido... Qual vai ser? Se vai ser no PT ou se possivelmente outro? Olha, o partido foi o que eu disse esses dias à rádio, né, parece que o Zé e o presidente do PT foi à rádio, foi que ninguém tem lugar garantido. Eu acho que é isso mesmo. O partido tem que escolher quem vai ser o candidato, e os incomodados que se mudem. Se eu sentir que não está de acordo com aquilo que eu tenho de ideal, que eu penso, eu tenho que mudar de partido. Não o partido mudar em favor a mim. Não descarta a possibilidade? Não, eu nunca descartei, nunca descartei, não sou daqueles que falam, eu nasci isso, vou morrer isso. Eu nasci PT, eu nasci PMDB, vou morrer PMDB. Porque eu já vi pessoas sérias falarem que nasceu PT, e hoje não estão no PT. Então eu nunca disse isso, eu disse que fico no partido até o momento em que o partido preencha os meus ideais, a minha filosofia de política, que eu acho que é certa, a partir do momento que eu ver que eu sou um estorvo, que eu posso estar atrapalhando o partido, quem tem que mudar sou eu, não é o partido. Então pode ter essa possibilidade também, uma mudança, né, doutor? Olha, o futuro, como disse o Hilar, a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. A gente não pode falar, eu não faço planos mais que um, dois meses na minha vida. Tem gente que planeja daqui a um ano comprar um carro, daqui a dois anos comprar uma casa. Eu não consigo fazer esse tipo de previsão. Eu faço assim, eu acho que a morte é iminente, nós estamos vivos hoje, nós não sabemos amanhã se nós estaremos vivos. Até acabei de receber uma notícia agora, que o Zé Rico morreu da dupla do milionário Zé Rico. E era uma dupla que nós estávamos já em contato para ver a festa da soja nesse ano. Você vê como é que os planos mudam? Eu achava que o Zé Milionário Zé Rico ia abrir a festa da soja esse ano, no dia 26 de maio. Que conta bem, né, doutor? De acordo com a vontade de Deus, que é o principal. Lógico, lógico. Nada sem Deus. Eu, quando eu ganhei, eu coloquei o mandato na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Então é isso, eu acho que nós temos que esperar para ver o que vai acontecer mais à frente.